Oi meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus, finalmente, um vídeo, né? Enrolei muito, mas aqui estou eu para gravar um vídeo e esse vídeo também que eu enrolei bastante, vocês viram que eu passei as minhas férias lá no Rio de Janeiro e é claro que eu fui conhecer o Mercadão, a Rafa me levou para conhecer porque eu nunca tinha ido apesar de ser uma carioca, nunca tinha ido no Mercadão e aí ela me levou e eu fiz várias comprinhas, comprei várias coisas, eu mostrei para vocês algumas nos stories e deixei essas aqui, eu fui numa loja que assim que eu falei que eu ia no Mercadão, choveu de direct, falando, Jessica vai nessa loja, vai nessa loja que ela é incrível, que ela é incrível, fui nessa loja, olha isso, é a Lux Makeup, gente que loja maravilhosa, ela é super completa, tem muita variedade de produto, tem muita novidade também, então minha cestinha está lotada de coisa para testar, tem coisinhas que eu não tirei da caixinha por conta do preço que eu quero ir falando para vocês, ai, desculpa minha cara assim, inchada porque eu acabei de acordar, porque eu sempre gravo vídeo para vocês quase em tempo real, né, vocês sabem. Vamos começar com o primeiro produtinho, vou testar, é o BT Marmade, não sei se é assim, mas é aquele conta gotas da Bruna Tavares, gente, lá tinha muitos lançamentos da Bruna Tavares, tem os glosses, os iluminadores e esse daqui, ele é um produto que fala que deixa a pele iluminada e energizada, para todo tipo de pele, contém ácido hialurônico, sem fragrância, realmente não tem cheiro e várias outras coisinhas. Ele é um produtinho para você passar na pele, dermatologicamente testado, ele é lindo, muito lindo, e eu vou passar, ó. Nossa, ele tem um brilho sensacional. Ele é um hidratantezinho by Primer, by Serum. Vou espalhar. Ele tem uma textura bem aguadinha, tipo textura de Serum, e seca muito rápido. Ele está praticamente seco na minha pele. Ele deixa a pele com leve vício, deixa a pele super bonita. Em relação a poros, não vi tanta diferença, assim, mas eu acho que esse produto a gente vai vendo conforme a gente for usando, né? Lá eu peguei esse pincel, porque o meu, gente, ele está numa decadência que só ele. Esse aqui é o pincel que eu uso para sobrancelhas e vocês perguntam sempre. Ele é o branquinho da Macrylan, porém o da linha Max é tão bom quanto. E aí o meu está muito velho, tipo, muito velho, e aí eu peguei um lá, novo, que eu amo esse pincel. E esse tem a numeração A14, e ele é muito fininho, e ele é da linha Max, sensacional. Vou fazer a minha sobrancelha com as pastinhas da Mislari. Da última vez que eu vi os stories dele, todas as novidades da Mislari tinham chego lá. Então, se você é aí de, de, do Rio, vai lá que lá tem todas essas novidades. Ah, eu esqueci de falar o preço do BT Marmite, R$45,00 e o pincel R$5,50. E esse jazinho daqui, eu não trouxe de lá não, esse aqui é meu daqui de casa. Ai, eu vou adintortar, ó, vai ficar mais fácil. Fiz aqui minha sobrancelha meio que de qualquer jeito, porque a gente vai fazer agora o recorte. E pra fazer o recorte, vou usar a paletinha da Ruby Rose, mas vou usar esse produto, que também é uma novidade de lá. E quando eu vi esse produto, eu peguei na mão, eu falei, mano, diferente de tudo que eu tenho, então vou testar. Ele é o Gota Mágica da Zanf, ele é um diluidor de maquiagem. Porém, ele tem uma textura, gente, meio de cola, meio um gelzinho, meio cola. Não sei se vocês conseguem entender. Então, eu acho que é legal, é diferente mesmo, porque os que eu tenho normalmente são bem aguados. Ó, vou pingar uma gotinha aqui, acho que já tá bom. Sabe uma coisa que eu tô vendo nele? Que ele não dilui e deixa aquele ponto mais aguado, ele deixa a textura mais creminho. Achei bom, porque assim você não perde cobertura. O corretivo desliza muito mais. Isso depende também muito da quantidade que você aplica. Quanto mais produto, mais aguado ele fica. Pronto, agora a gente vai pras sombras. Estava ansiosa. E o produtinho que eu peguei pra gente testar foi essa paleta aqui, ó. A Pretty da Louis Ansa. A gente viu que a Louis Ansa lançou milhões de paletas e essa daqui foi uma delas. Eu achei linda. Como eu já falei com as outras sombras da Louis Ansa, eu sempre começo pelo tonzinho mais escuro. Então, eu vou pegar esse. Vou, ó, esfumando aqui no finalzinho. Essa daqui minha veio sem preço, então não lembro quanto foi. Vocês me desculpem. Ó, eu achei que a paletinha esfarela bastante. Porém, esfarelar pra mim não é um problema. Então, pra mim tá de boço. E aí eu vou pegar outro pincelzinho. Esse aqui é o da Macrylan. E esse aqui, gente, é o da Fund. O 101. E esse da Macrylan eu acho que é o 35. E vou dar uma esfumada com esse tom aqui, ó. De rosinha mais claro. Aplicar bem na bordinha e ir fazendo movimentos circulares para esfumar. Pronto. O que que eu tenho pra falar sobre essa paleta? Eu achei que ela pigmenta muito bem e esfuma muito bem. Pronto. Agora a gente vai pras duas sombras principais que eu não sei o que que eu vou usar. Temos essa paletinha aqui da Tango. Ela custa 15 reais. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. A loja vende tanto atacado como varejo. Aqui o preço do varejo é 15 reais. Essa daqui é a 04. Gente, essas sombras vocês não estão ligadas. E eu fiz um truquezinho ontem. Que, ó. Eu juro pra vocês que eu tomei banho. Olha isso. As sombras continuam na minha mão. Elas são, tipo, sensacionais. Eu tenho essa paletinha. E tem uma paleta de glitter. Que eu to muito curiosa pra testar ela. Pra saber como funciona. Essa é a Make Me Glow. Da Zanf. Essa daqui é a versão 2. E olha isso. Agora eu vou passar o dedo pra vocês poderem ver. Que não. Ela não tem glitter. Só em cima. Olha isso. Acho que vou aplicar essa sombra embaixo. E aplicar um pouco de glitter por cima. Porque eu preciso usar essa sombra. Ela é a coisa mais linda. E qual foi o truque que eu fiz. Pra poder deixar ela muito intensa. E durar até um banho. As gotinhas mágicas da Zanf. Pinguo uma só. E vou dar uma espalhadinha na sombra aqui, ó. E aí, vou aplicando, ó. Na minha pálpebra. Olha isso. Não dá, né? Ai, não dá, gente. Essa paleta da Tango. Eu acho que é a paleta, assim. Das festas de fim de ano. Peguei agora um pincel fofinho. Para esfumar ela aqui em cima desse rosinha que a gente aplicou. Pronto. A aplicação da sombra vai ser assim. Agora, eu vou aplicar o glitter por cima. Para ver se ele vai ficar. Esse aqui é o da Zanf. O 02, né? Já falei. Vou pegar esse tom aqui, ó. Que é o que vai mais combinar com a nossa make. Nossa, gente. Que lindo. Ai, não tô conseguindo viver com esse glitter. Gostei muito dessa paleta. Com certeza eu vou usar demais. Essa cor aqui, gente. É a mais incrível. A paletinha é a 04. E a paletinha da Zanf é a 02. Eu achei muito interessante. Eu quero usar só ela em toda a minha pálpebra. Então já me segue lá nos stories. Que vocês vão ficar sempre sabendo por tudo em primeira mão. E ela custa R$26,00. Por 6 glitter. Então eu achei o preço sensacional, gente. E o brilho disso aqui. Não tá escrito o brilho disso aqui. Não tá. Peguei também uma canetinha delineadora. Que essa daqui a Rafa me indicou. Falou que era maravilhosa. Eu já tinha visto os stories dela. E é aquelas que é o pilotinho. Eita, calma. O piloto. E do outro lado é o gatinho. Eu vou passar o preto só rente aqui a raiz dos meus cílios. Só pra dar aquela base pro esfumado. Mas eu achei ele super preto. E já usei o outro lado na minha irmã. Ela amou. Porque é realmente muito prático. E essa canetinha custa R$13,00. Pronto. Voltei aqui desses cílios postiços. Estílios que eu uso, gente. É esses minks, sabe? Enfim. Não tem marca. Não tem numeração. Não tem nada. Mas tá bem fácil aí de encontrar. Pela região da 25. Já passei o hidratante. Agora a gente vai pra base. Opa. Peguei essa daqui da Jasmine. Que a Rafa falou que era boa. Porém, eu já usei. Ela falou que amava a base. Que ela era bem natural. Bem dia a dia. Porém, eu tentei gravar esse vídeo lá no Rio de Janeiro. Só que eu não consegui. E aí eu tinha passado essa base. E comigo, gente. Não rolou nem um pouco. Então vamos ver se hoje eu tenho sorte. A base é da Jasmine Matte. Efeito natural. Cobertura uniforme. A minha cor é A1. Eu acho que ela risca demais. Demais, demais, demais. Vou dar aqui batidinhas com a esponjinha. Pra ver se ameniza. E vou vim dando batidinhas com a esponja. Ó, a aplicação até agora deu certo. Eu acho que eu prefiro aplicar ela com a esponja. Porque ela vai tipo de uma vez. Agora eu vou iluminar. Vou usar o corretivo da Mahave. Não vou nem aplicar muito. Porque da outra vez foi aqui que deu o ruim. Quando eu passei o corretivo em cima dela. Então vamos ver. Ó, acho que o corretivo deu certo. Da outra vez que eu fiz as iluminações. Deu ruim, viu? Que arrancou tudo. Aqui tava embaixo. Pra contorno, eu peguei essa paletinha da Ludurana. Essa daqui vem dois tonzinhos de blush e um contorno. Eu amei a embalagem. Eu não lembro quanto que ela custava. Mas acho que era em torno de 13, 15 reais. Olha, bem pigmentado o contorno. Vou fazer aqui, ó. Nossa, pigmentadíssimo. De blush eu vou usar esse aqui. O primeiro. Que ele é um tonzinho mais lilásinho. Ai, que lindo. Todos são opacos, viu? Pra quem não gosta de blush e cintilante. Lindo. De iluminador eu não peguei nenhum. Então eu vou usar esse aqui da Playboy. Essa cor é... Não tem enumeração. Mas vou aplicar ela. É maravilhosa. Olha. Vou falar o preço da base. Ela tava custando 6,30. E deixa eu ver se eu usei mais algum produto que eu não falei. Acho que não, né? Agora a gente vai pro pó. Eu vou usar o pó banana. Da Cigana, gente. Lá vem de Cigana. Ele custa 20 reais no varejo. E ele é mais amareladinho. Mas eu peguei ele porque eu não achei ele tão amarelo assim. Então pode ser que ele dê super certo no meu tom de pele. Porque geralmente esses amarelos... Me deixa muito amarelo. Deixa eu tirar o lacre. Se eu conseguir... Gente, eu não consigo. 10 a 0 pro pó. Consegui. Calma. Olha a tampa. Enfim. Vou tirar aqui o excesso. Com a esponjinha. Tiro o excesso. E vou aplicar aqui. Vou tirar o excesso. Ó, achei que o pó deixa a pele super sequinha e aveludada. Mas no meu tom de pele, pó banana, não funciona muito bem, gente. Porque me deixa mais amarelada. Vou pegar esse pincelzinho que eu também peguei lá. Que é aquele de precisão da Macrylan. Esse é o B907. E ele custa 3,90. Super baratinho. E vou fazer um esfumadinho rente aqui aos meus olhos. Esse pincel é maravilhoso pra isso. E aí, vou aplicar glitter aqui no cantinho. Vou aplicar essa cor aqui, que foi a que a gente aplicou antes. Vamos ver. Gente, esse glitter é muito lindo. Ai, que lindo que ficou! Eu vou aplicar lápis branco. Tô usando o da NYX. Foi o primeiro que eu achei. Muita máscara de cílios pra dar um destaque. Pronto, eu apliquei aqui nos lábios o lápis da Playboy. Infelizmente, não tem numeração, gente. Então, ó. É esse o tomzinho aqui mais rosado. E por cima, vou aplicar o BT Gel. Que também tem lá na Lux. Ele é R$34. Só pra dar um... Aquela bolhadinha que eu amo. Pronto. O que vocês acharam dessa make? Olha só. Eu achei que ficou linda. Linda, linda, linda. Mas o que vocês acharam dessa maquiagem? Testando os produtinhos lá do Mercadão de Madureira. Eu gostei muito. Eu acho que é uma opção maravilhosa pra você que mora no Rio de Janeiro. Sai muito mais barato do que você comprar em lojinhas de bairro, sabe? Que é tudo bem mais caro. A Lux tem preços maravilhosos. Os atendentes são incríveis. As meninas são mais fofas. De verdade, elas te ajudam. Deixa seu like se você gostou. Comenta aqui qual foi a sua opinião sobre a maquiagem e sobre os produtos. Me conta se você já usou algum deles. Se você frequenta o Mercadão. Quero saber. Porque eu achei lá maravilhoso. Me acompanha também lá nas redes sociais que eu tô sempre mostrando pra vocês tudo em primeira mão por lá. Beleza? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!